recursos humanos é só para empresa grande é não 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 e o que eu tô falando agora justamente o RH pode ser executado feito entregue através das lideranças então qualquer empresa dois funcionários já pode ter o RH o líder é o RH é ele quem faz a diferença ele quem vai pensar o crescimento do funcionário é dar o feedback da mostrar os caminhos dar os recursos para ele trabalhar mas também para ele se desenvolver pensar a promoção pensar gestão de salário direcionar os objetivos é ajudar em promoções e alcançar seus objetivos pessoais motivá-lo no dia a dia conhecê-lo ter diálogo dar e receber feedback então isso tudo é uma função do líder não é do RH e o líder precisa de um profissional de RH para ajudá-lo a desenvolver essas habilidades assim como o líder precisa de um profissional de Finanças para ajudá-lo a entender os demonstrativos de resultado da companhia